Pessoal, aqui no Dollar Tree você encontra muitos enfeites de halloween Halloween está chegando, então você que está aqui nos Estados Unidos só chegar no Dollar Tree R$1,95 Aqui esses enfeites, esses guislandos, muito bonito para enfeitar, porta de entrada, mesa de escritório Esses stickers também, as doces para pegar doces, os baldinhos Aqui são os doces E do outro lado tem mais enfeites Esses aqui você pode comprar para pintar, tem as tintas Vamos lá, vamos lá Transcrição e Legendas Pedro Negri